Alô, bom dia! Estamos de volta nesta sexta-feira, dia 22 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos. E, meus amigos, um namoro que durou décadas, chegou, se parece ao que tudo indica, chegou ao fim. E a perspectiva agora é que, com o fim do namoro, advém um tempo de muita turbulência, entre os dois gigantes. E estou falando de China e Estados Unidos, ou Estados Unidos e China. O namoro acabou. E agora? O que virá? Bem, muita gente está dizendo que o tempo é curto, porque o que virá, depois desse rompimento, será simplesmente a guerra entre os dois gigantes. Já falo sobre isso. Antes, quero mandar um super abraço para a querida amiga Tatiana Messer-Ribalowski. Que é membro desse canal. E como membro desse canal, tinha sim direito a ganhar um abraço e ainda não havia recebido o abracito. Mas, isso acabou. Um super abraço, Tatiana Messer. Muito obrigado pela força que você nos dá, sendo membro desse canal. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Bem, então, como eu havia dito ontem, tropas americanas já estavam em Taiwan. Eu dei essa notícia aqui em primeira mão. E hoje, o Daily Mail confirmou. Não só confirmou, como diz que isso mexeu profundamente com os nervos do governo chinês. A matéria de hoje, do Daily Mail, diz que 32 aviões de guerra chineses foram detectados sobre Taiwan em apenas 24 horas, informou o Ministério de Defesa de Taiwan. Nas 24 horas, entre as 6 da manhã de quarta-feira e as 6 da manhã de quinta-feira, horário local, o segundo maior número de aviões chineses deste ano sobrevoou a nação insular, acompanhados por cinco navios de guerra ao redor de Taiwan. 20 das aeronaves cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan, disse o Ministério da Defesa Nacional, em comunicado ontem. As aeronaves foram detectadas após o anoitecer e incluíam caças, drones não tripulados e aeronaves de transporte de médio alcance, segundo o Ministério. Desses 20, nove cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan e entraram nas partes norte, centro e sul de Taiwan, zona identificada de defesa aérea, disse o Ministério em uma postagem no X. Isso ocorre depois que o ministro da Defesa de Taiwan pareceu admitir que as tropas americanas estavam estacionadas em ilhas ao largo da costa da China no início desta semana. Bem, outras informações dizem que Taiwan confirmou oficialmente a presença de tropas americanas estacionadas permanentemente em suas ilhas no Estreito de Taiwan, um desenvolvimento que pode agravar ainda mais as tensões crescentes com a China. A Lei de Autorização de Defesa Nacional, aprovada em 2023 nos Estados Unidos, facilitou o envio dessas tropas para conduzir programas de treinamento para as forças de linha de frente de Taiwan. De acordo com relatórios do United Daily News de Taiwan, os boinas verdes do Exército dos Estados Unidos e do primeiro grupo de forças especiais estão agora permanentemente estacionados em bases do 101º Batalhão de Reconhecimento Amfíbio, uma força de operação especial do exército taianês, localizada nos condados insulares periféricos de Pengu e Qimman. Notavelmente, diz a matéria, Qimman fica a pouco mais de um quilômetro da costa chinesa. Além disso, os relatórios sugerem uma presença militar americana na cidade de Taiwan, Taiwan, no noroeste da ilha principal de Taiwan, com militares fornecendo treinamento especializado em equipamentos de drones para a Elite Herbona Special Service Company de Taiwan. Outra matéria informa que a ilha de Taiwan, governada pela República da China, fica a cerca de 100 milhas, 161 quilômetros a leste da China continental, através do Estreito de Taiwan. Porém, atenção, Taiwan também administra uma série de ilhas menores, conhecidas como Arquipélago Qimman, ou Condado Qimman. A ilha grande Qimman e as ilhotas vizinhas ficam do outro lado do Estreito, num porto a leste da cidade portuária de Xiamen, praticamente cercada pela República Popular da China, em alguns lugares a pouco mais de um quilômetro e meio de distância. E aí vem a pergunta, bem, os Estados Unidos colocaram tropas em Qimman? Sim, parece ao que tudo indica, existe lá também um grupo de fuzileiros navais americanos, nesse momento, ou de boinas verdes, como queiram. E isso, claro, significa, para um bom entendedor, que os Estados Unidos estão dentro, praticamente, da China continental, o que é um quilômetro e meio, ou até cinco quilômetros, não é mesmo? Outra matéria diz que a China está construindo seu arsenal militar e nuclear numa escala nunca vista desde a Segunda Guerra Mundial, e todos os sinais sugerem que está mantendo ambições de invadir Taiwan até 2027, testemunhou um importante almirante americano. Apesar dos desafios econômicos de Pequim, o seu orçamento oficial de defesa aumentou 16%. Aliás, eu já havia dado essa notícia aqui na semana passada. Isso aumentou 16% nos últimos anos para mais de 223 bilhões de dólares. Isso quem informou foi John Aquilino, almirante dos Estados Unidos, líder do Comando Indo-Pacífico dos Serviços Armados à Câmara dos Estados Unidos, em depoimento dado na quarta-feira. Nos três anos desde que assumiu o comando, ele disse que o Exército de Libertação Popular, ou ILP, adicionou mais de 400 aviões de combate, juntamente com mais de 20 grandes avios de guerra na região. Também dobrou o seu estoque de mísseis balísticos e de cruzeiro desde 2020. Bem, outra fonte de preocupação para aqueles que, como eu, sentem que o tempo está se esgotando, é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois bem, o Daily Mail confirmou também a informação que eu dera ontem, dizendo que o presidente russo, Vladimir Putin, lançou mísseis hipersônicos Dager, ou punhal, como queiram, em Kiev, ferindo mais de uma dúzia de pessoas poucas horas antes da chegada dos chefes da OTAN à região. A Rússia realizou o seu maior ataque à capital ucraniana em semanas, disparando mais de 30 mísseis contra Kiev na manhã de quinta-feira, depois de Putin ter prometido retribuição pela escalada de ataques nas regiões fronteiriças à Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky, por sua vez, apelou ao Ocidente para entregar sistemas de defesa aérea após os ataques de ontem, que feriram 17 pessoas na capital Kiev e na região circundante. Você viu aí as fotos impressionantes do ataque de ontem à Kiev. Esta, especialmente, parece muito significativa, não é mesmo? Aliás, essa outra também é muito significativa. Nós podemos ver aí no cachorrinho, no colo da senhora, muito medo. A situação é realmente muito tensa. Bem, se a China está se armando como se não houvesse amanhã, conforme fora relatado, outra matéria, outra informação, dá conta que a Rússia está fazendo o mesmo. O Ministério da Rússia disse, na quinta-feira, que a produção de projetos de artilharia aumentou quase duas vezes e meia no ano passado, enquanto a produção de componentes de artilharia aumentou 22 vezes. Moscou corre para se rearmar mais rápido do que o Ocidente pode fornecer à Ucrânia. O atual domínio da Rússia na produção de artilharia é um fator que poderá ajudar a decidir o rumo da guerra na Ucrânia, o que é, em grande parte, travada com artilharia e drones, numa altura em que o Ocidente teme que a Rússia esteja preparada para mais vitórias no campo de batalha. A CNN chegou a informar, no início deste mês, que a Rússia está produzindo quase três vezes mais munições de artilharia do que os Estados Unidos e a Europa juntos, citando fontes de inteligência ocidentais não identificadas. Bem, em relação a essa temática, ou melhor, a essas duas pontas bastante tensas, uma na Ásia e outra no leste europeu, Mike Snyder comentou o seguinte, vejam só. Os Estados Unidos não podem permitir-se uma guerra com a China, nesse momento. O tamanho das nossas forças armadas tem diminuído e os nossos recursos estão demasiado escassos. Os Estados Unidos, hoje, têm bases militares em 80 países diferentes e temos tropas estacionadas em 178 países diferentes. Isso é uma loucura. Nenhum império em toda a história da humanidade teve forças espalhadas por todo o planeta desta forma. Os nossos níveis de munição são extremamente baixos devido aos grandes conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. E todos os jogos de guerra que os nossos líderes conduziram mostraram-nos que perderemos uma guerra se protegermos Taiwan. Deveremos, portanto, tentar evitar desencadear uma guerra com a China, porque nesse momento estamos em desvantagens. Mas os nossos políticos parecem determinados a provocar uma situação de qualquer maneira. Está sendo relatado que autoridades em Taiwan confirmaram que as forças americanas estão agora permanentemente estacionadas nas suas ilhas, no Estreito de Taiwan, que significa, como disse, praticamente dentro da China continental. Muito bem, então, esse é o momento de muita preocupação. Daí porque muitos analistas dizem que as pessoas mais antenadas em geopolítica e até mesmo em conteúdo religioso estão com essa sensação comum de que o tempo realmente está se esgotando. Você concorda? Deixa aqui o seu comentário. Aliás, eu também quero o seu comentário sobre outra notícia. Esta realmente muito, mas muito curiosa. Bem, ontem eu havia publicado esta imagem, este vídeo, na minha conta do X. Um caos, um conflito tremendo lá em Alpasso, na fronteira do Texas. E isso, claro, fruto da política perniciosa de Biden em relação à sua própria fronteira. Mas hoje, deparei-me com uma notícia realmente muito inquietante e curiosa e publicada pela Fox News. A notícia diz o seguinte, prestem atenção. A pequena cidade de Ridley, localizada na costa leste de Maryland, anunciou que está suspendendo ou suspendeu todos os funcionários do departamento de polícia da cidade, deixando outras agências de segurança pública para preencher a lacuna. As autoridades não informaram aos moradores o motivo do fechamento da força policial, deixando os munícipes chocados, céticos e nervosos. Não, é para menos. A polícia, de repente, simplesmente fechou as portas e mandou o pessoal para casa. Os policiais. O que é muito preocupante é que eles não se comunicaram conosco de forma honesta e aberta, disse Laura Klein, moradora de longa data de Ridley. Deveriam tratar-nos com respeito, pois afinal somos adultos, adultos racionais e pensantes que merecem a verdade, disse ela. Outra moradora da cidade diz, disse, fomos pegos de surpresa. Isso faz você questionar a integridade das pessoas que deveriam nos proteger e servir. No entanto, essas fecharam as portas e foram para casa. Na semana passada, relatou a Fox News, autoridades disseram no site de Ridley que uma comissão de três membros da cidade suspendeu todo o departamento de polícia com remuneração e que o gabinete do procurador do estado está investigando possíveis irregularidades. O site do departamento diz que emprega meia dúzia de policiais para atender uma população de cerca de 1.600 residentes. De acordo com as autoridades municipais, Ridley tomou providências para que os policiais do condado de Caroline, vizinho a Ridley, respondessem às chamadas de emergência, por enquanto. O xerife do condado de Caroline, David Becker, disse que a polícia do estado de Maryland também ajudará se houver algum problema lá em Ridley. A criminalidade... Bom, agora vem um detalhe, prestem atenção. Disse a Fox, A criminalidade no condado de Caroline, que inclui Ridley, tem sido notoriamente baixa ao longo de décadas. De acordo com dados criminais federais, o condado registrou quatro homicídios desde o ano 2000. Quatro homicídios em 24 anos, praticamente, em 23 anos e um pouquinho. A maioria dos serviços de policiamento inclui questões menores de segurança pública, como itens perdidos ou roubados. Outros serviços incluem a participação em eventos comunitários e o apoio a empresas locais. Outras postagens contêm informações sobre chaves, cartões e créditos, desculpem, bicicletas e outros itens perdidos que os policiais recuperaram na cidade. Então, isso mostra que os policiais, tanto de Caroline quanto de Ridley, não estão habituados com o crime. São coisas pequenas. Eu perdi uma bicicleta, perdi uma chave, por exemplo. Só quatro assassinatos em 23 anos e pouquinho faz com que esses policiais não estejam, digamos assim, aptos a enfrentar uma onda de criminalidade. Mas aí é que vem a questão. Por que tudo isso se tornou notícia? Muitos estão perguntando. É uma dica para aqueles que estão invadindo a América? Como se, digamos assim, fossem convidados a entrar, penetrar, invadir uma cidade ou dois condados completamente despreparados para enfrentar o crime? Bem, no condado aí de Caroline, os policiais, como mostra a matéria, não estão muito acostumados com as tretas mais pesadas. E Ridley, por sua vez, não terá policial em caso de invasão da cidade. Bem, muitos moradores estão mais preocupados com a divulgação desta notícia do que com o problema da falta de policiais propriamente, porque muitos acham que isso será uma propaganda, um convite para os invasores da América. Ó, venham para cá que esses dois condados estão completamente abertos, de portas abertas para qualquer bando que queira vandalizar o Estado ou os dois condados. Por quê? Uma polícia fechou as portas e foi para casa e a outra está acostumada, por exemplo, a buscar chaves perdidas por aí. Não estão, de fato, acostumados ou aptos, quem sabe, a enfrentar a criminalidade. Então, seria uma imensa propaganda. Olha, tem lugares aí completamente desprotegidos e vocês já sabem onde ficam, né? E você, o que acha? Deixe o seu comentário. Isso aí tem tudo a ver com a invasão da América ou nada a ver. É só um problema administrativo lá de uma polícia que não tinha sentido de existir. É, porque muita gente está dizendo para que polícia? Lá nem tem crime, né? Não tem até começar a ter, evidentemente. Mas, enfim, deixe aqui o seu comentário. Eu quero saber o que você acha disso. O fato, meus amigos, é que a América está realmente muito estranha nesses anos de Joe Biden. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe as nossas publicações, se possível. Porque vocês sabem, a situação está muito difícil para alguns canais aqui no YouTube. Mas, se você compartilhar os nossos vídeos por outras redes, é possível, sim, que a gente consiga driblar esse problema de algoritmos, quem sabe. E por falar em algoritmos, verifique aí se a sua inscrição ainda existe. É, fiscalize. Eu sei que você se inscreveu ontem no canal, mas pode ser que hoje não esteja mais inscrito. É, esse problema tem acontecido. Se for esse o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. e, se possível, faça como a Tatiana Messer-Ribalovski. Torne-se membro do canal. A membresia é super baratinha, mas nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma por mais um tempinho. Imenso abraço a todos e até depois, se Deus quiser. Tchau, tchau.